A pronto, nunca mais eu atravesso a rua. Motoristas de ônibus ao trocarem olhares. Pilotos de avião ao trocarem olhares. Eu e meus amigos se vendo em cáu pela primeira vez. Vocês gostam de mulheres com muito peito. Não, só dois tá bom. Eu anotando as coisas pra não esquecer. Esqueci onde anotei. Seu bairro é muito violento. Quem nada, é tranquilo. Os cachorros do bairro. Familiares, ele só vai tomar jeito quando tiver um filho. Eu quando tiver um filho. Quando você vê uma barata. Quando a barata voa. Quando a barata some e você sente algo subindo pela sua perna. Eu olhando o zero do meu sobrinho no trabalho de matemática que eu ajudei ele a fazer. Coisas que a Itália passou para o Brasil. Sorvete, lasanha, pizza, coronavírus. Quando até no sonho, o nóia é enquadrado. O tipo de protesto que eu apoio. Criança também é polvo. Abaixa o preço do Kinder Ovo. William, vai no enterro da sua tia amanhã. Vou não. Oxi, mas por quê? Porque quando eu morrer, ela também não vai no meu. Mano, às vezes, dá vontade de ficar grávida só pra ver qual é a sensação de sentir o neném chutar. Se quiser eu te dou uma bica. É emocionante a reação desse gato, após seis meses sem ver seu dono. Sua sombra parece um anão prestes a soltar um feitiço. Eu, a mina que é louca pra me pegar. PM Pereira, eu também sou louco pra pegar você. Eis que você vai colocar crédito e a moça pede seu número. Que sabor incrível. Picolé sabor, picolé. Hoje vi uns moleque voltando da escola com umas cartolinas. E nenhum tava batendo no outro. Que geração estranha. Quando iam te dar outro pedaço de bolo. Mas alguém fala ele já comeu. Usuário de Android. Usuário de iPhone. Quando você pensa que ninguém vai ouvir seu peido. Mas o barulho sai igual a uma pedrada em um portão de alumínio. Capricha aí, Robson. Que o telhado hoje vai tá fervo. Anderson, cuidado quando vim colar, mano. Roubaram a bike da minha ex-mã aqui na rua. Porra, mano. Vocês que vacilam muito. Era uma rosa. Sim, tem até uma cesta na frente. Vou devolver então. Eu e meus amigos voltando da lojas americanas sem ter comprado nada. O pai do Pingo tava sempre passando roupa. Ninguém na porra do desenho usava roupa. Fui chamado de belíssimo hoje. Na verdade fui chamado de um belíssimo de um filho da puta. Mas eu tô focando só nas coisas boas. Prova de resistência. Alguma pergunta? Quando você está brigando com seu irmão e sua mãe aparece. Meu progresso depois de começar a tomar banho gelado, água com limão, meditar e ler três livros por dia. Como ser mil casas? Ninguém vai notar, se não tiver ninguém pra notar. Não sou gay, mas aprovo a homofobia. A máquina de raio-x foi inventada em 1895. Médico em 1894. Médico, ela tem que ficar de repouso. Minha avó. Quando a conversa rende. Há muito tempo atrás, todas as nações viviam em paz. E se os personagens dos games fossem brasileiros? Geraldo de Rita. Cliton. Leonardo Silva. Sandra Arantes do Nascimento. Carlos José. Enzo. Orlando. Estuda Sociologia. Faz Yoga. E é vegano. O que o meu adversário acha que eu estou pensando? O que eu estou realmente pensando? Depois ela diz que eu não sou romântico. Hoje acordei com o nariz entupido, sorimê. Doutora, existe algum chá para calvície? Sim, qual é? Chapéu, kkk. Selfie com a minha loira, te amo cachorra. Pai quase infarta após mãe pôr camiseta com o rosto de seu bebê para lavar. Tava sem nada para fazer, decidi fazer uns abdominais, me deitei no chão e acordei agora. Quando tem visita de manhã na sua casa e você tenta decifrar pela voz quem é, para ver se vale a pena levantar. Final de um maluco no pedaço. Chaves ficando sozinho na vila e os outros indo para Acapulco. Quando você pensar que eu estou indo, eu já estou voltando. Humano, gaúcho. Professor, prestaram atenção jovens. Minha mente, o que minha cola está fazendo ali? Eles finalmente encontraram o cara perfeito para o trabalho. Quando você escova a língua e quase vomita, o estômago. Que foi porra! Como as companhias aéreas acham que os humanos são? O cocô esperando você parar de mexer no celular e dar descarga. Professor, vocês têm 5 minutos para copiar tudo do quadro. Alunos do século XXI. Anticoncepcional foi criado em 1925. Mulheres em 1924. Colocar o Guinness Book no liquidificador e bater todos os recordes. Brains. Ninguém, plateia em qualquer jogo de esportes do PS2. Dia do pijama na escola. O menino que dorme pelado. Hora do show. Um garoto e uma garota entram juntos na sala de aula. O resto da turma. Esposa em 1900. Não faz o almoço. Marido. O que é o almoço? 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 Obrigado.